Música Salve salve galera Essa é mais uma edição do Almanac Galera eu sou Ricardo Ribeiro E hoje galera voltando Com essa pegada Marvel DC DC Marvel, Marvel DC Voltei com duas edições aqui Pra acertar Encher o coraçãozinho da galera Que gosta de edições Clássicas E nostálgicas galera Beleza? Um clássico mesmo Na veia Eu resolvi separar aqui duas edições Vocês já devem ter acompanhado E Em antemão Quero trazer aí Boas vindas Aos novos inscritos no canal galera Tá? Quero fazer aquele pedido básico Tá? Escreve É... Se inscreve no canal galera Vamos se inscrever Vamos fazer o Almanac De coleções gigantes Tá? E sem mais delongas Galera Pra não ficar um vídeo muito longo Tá? Primeiramente Né? Pra te caprichar Eu trouxe O casamento do Homem-Aranha Edição número 100 Da Abril Editor Abril Tá? É... Trazido pra gente Que no Brasil Vou dar um foco caprichado aqui Ó Em 1991 E 91 Esse aqui Consegui Em 1991 Tá? Ah... Peter Park E Mary Jane O casamento do ano Galera Isso aqui Nossa Isso aqui Acho que Ela é tão Ela é tão Especial Quanto a edição número 1 Número 1 Né? Ó Em julho de 1983 A Editor Abril Tinha três revistas mensais Da Marvel Em bancas Heróis de TV Que anos mais tarde Vinha substituído Por X-Men É... Capitão América E Super Aventuras Marvel Editados com incríveis sucessos até hoje Naquele mesmo mês e ano A família Marvel Ganhou de uma só vez Mais duas grandes revistas mensais O Incrível Hulk E O Homem-Aranha Criado em 1962 E tendo estreado no Brasil Em 1969 O herói Aracnídeo Já tinha passado por três editoras nacionais Durante a década de 70 Até estrear em sua nova revista Pela Editor Abril Hoje estamos orgulhosos E honrados Em apresentar Esta centésima edição Comemorativa Com o casamento de Peter Parker E Mary Jane Watson Momento histórico Que você Caríssimo leitor Irá presenciar A partir dessa edição Iniciaríamos uma nova fase Na vida do espetacular Homem-Aranha Continue com a gente A aventura vai prosseguir Até o número 200 E além Muito show É o casamento Do Peter Parker Do Homem-Aranha Na revista Nós tivemos Argumento de Jim Schuster E David Michelin E desenhos de Paul Reion Paul Reion O notório casamento De Homem-Aranha E Peter Parker De Homem-Aranha Homem-Aranha O Peter Parker E Mary Jane Galera Muito show Desenho de Paul Reion Mostrou-lhe Momentos Antes O casamento Todos os detalhes Do casamento Os preparativos Dele Mary Jane O casório Em si Toda a expectativa O casório Acho que aqui Estava sonhando Não sei Vestido de Homem-Aranha Presença dos heróis Dos lindadores Ah Aqui Estava tendo um sonho Muito show Galera Isso aqui Histórico Para qualquer editor Qualquer colecionador Não pode faltar Na sua coleção Essa página aqui Ficou incrível Ficou muito maneiro Eu declaro marido e mulher Muito show Ao final desse edição O melhor da festa Lua de mel É muito Tem uns especiais Envolvendo Os principais personagens Da vida do Homem-Aranha Mary Jane Parker Tá Depois viria ser Mary Jane Watson É Beth Brands Leeds Tá A família Stace Né Família Stace Família Jameson A família Robertson May May Mai e Ben Parker Tá Falecido tio Ben É Harry Leeds E Norma Oswald Né Doente Que tanto perseguiu Flash Thompson Né O colega dele Penteiro da faculdade E a gata negra E a gata negra Os demais personagens Né Depois tem um especial Aqui no meio Aí depois tem um especialzinho De lua de mel Tá Jamie C. Osley No argumento E Alan C. Cooper Cooper Nos desenhos Né A parte da lua de mel Muito show Tá Ó Mais histórias aqui Né Depois O segmento Da lua de mel Tá Um especialzinho Com cem páginas Muito show Tá Em novembro Estaremos publicando A edição extra Especial Homem-Aranha Com a história O que aconteceria Se Peter Parker Não se casasse Com Mary Jane Uma aventura Na realidade Alternativa Não perca Depois eu vou ver Se eu acho A história Pra trazer Pra gente Tá Um especialzinho Com Cem páginas Né Edição Cem Né Com cem páginas Muito show Mas foram cem páginas Deixa eu confirmar Aqui É cem páginas Tá Ó Noventa e oito Cem páginas É Especial O casamento Do Homem-Aranha Tá ok E depois Tá Pra gente caprichar E judiar um pouquinho Do coração Do colecionador Que tem essa edição Histórica Galera Essa aqui É um pouquinho Judiada Tá galera Confirma aí Confesso Que foi a única Que eu A forma de eu conseguir Né É Pela editora Abril Não sei que ano Que chegou pra gente Deixa eu ver se eu tenho Um ano aqui Nessa edição Tá meio difícil De saber Galera Se serve pra vocês Tá É É edição Super-Homem Pela editora Abril Número 1 Galera Eu confesso Eu tô tentando Ver aqui Mas eu acho Que eu vou ficar Devendo O ano De publicação Dela aqui No Brasil Tá É edição Número 1 Do Super-Homem Tá Vale muito Pra gente Ó Ele voltou Campeão da justiça O homem de aço O herói dos heróis Tá Muito show Pra edição Ó Super-Homem Número 1 Trazido Pra gente Aqui Pela editora Abril Galera Tá Ó Propaganda Né É Argumento É Cary Bates E a arte Gil Kane Né Desenhando Em edição Número 1 Ó Do Super-Homem Pra gente Aqui no Brasil Galera Ó Muito boa A história Muito boa É isso Que foi republicado Agora recente Essas histórias Pela Panini Né Melhor arte De Gil Kane Do Superman Tá ok Saudoso Gil Kane Ó Isso aqui Foi trazido Pra gente Guerra dele Contra Brian Yack Tá É Deixa eu ver O que ele viu A publicação Da gente Na época Que trouxe Pra gente Em que ano Foi Né Eu acho Que Deixa eu ver O que eu tenho Aqui ó Foi trazido Pra gente Em Ó 84 Galera Ó 1984 Tá Em 1984 Foi trazido Pra gente Pra editor Abril Tá Pra nós Fãs Das histórias Na época Chamada Super-Homem Ainda Era Super-Homem Número 1 Tá um pouquinho Judiada Tá Aqui né Nas quarta Quarta Mas Né Para os fãs Se eu encontrar Outra Melhor estado Eu pego Tá Não vou rejeitar Mas por enquanto Né Por isso aqui É valiosa Pra mim É minha edição Número 1 Da edição Do Super-Homem Tá E esse é o vídeo De hoje Galera É o vídeo De hoje Tá É edição Número 1 Do Super-Homem Pela Abril Edição Número 100 Casamento Do Homem-Aranha Tá Marvel DC DC Marvel Galera Beleza É Quero fazer aquele velho pedido Galera Pra vocês Tá Ativem seus sininho Notificações Não deixem De ativar As notificações Pra chegar Vídeo de vocês Do Almanac Pra vocês Do Almanac Coleções Tá Acompanhe o Almanac Coleções Facebook Instagram E quem gostar Galera De seu like Tá Isso aqui Isso aqui É uma nova Série De vídeos Diários Do Almanac Coleções Mandando abraços Aí galera Dos canais Parceiros Galera Não esqueci Não Tá Um abraço Amigos Amigos Dos canais Parceiros Tá Amigo Pedro Neto Amigo Amigos Amigos